Vamos agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Mais uma vez, o Ministério Público está ameaçado de cerceamento em suas funções. Comissão Especial da Câmara Federal aprova projeto de emenda constitucional que proíbe promotores e procuradores de justiça de investigar denúncias de crimes. Nós hoje recebemos o promotor de justiça Wilson Taffner, que é coordenador do Núcleo de Comunicação Social da Procuradoria Geral de Justiça de São Paulo para uma avaliação do significado dessa limitação para a democracia brasileira. Eu agradeço muito sua presença aqui hoje. Agora, o que é que explica durante tantos anos, de tempos em tempos, essa investida para limitar os trabalhos do Ministério Público, esse poder de investigação? Na verdade, eu acredito que sempre que há um incômodo muito grande das investigações proporcionadas pelo Ministério Público, quanto a lideranças, principalmente políticas, ou poder instituído, sempre há uma lei de retorno que procura limitar esse poder de investigação. Eu acho que a situação mais clássica atual diz respeito à própria apuração do caso do Mensalão, que trata justamente de toda essa questão de corrupção que acabou sendo desmantelada pelo trabalho do Ministério Público Federal. Quer dizer que o senhor, essa investida agora, dessa PEC que está lá na Câmara Federal, no seu entender, tem uma relação direta com o trabalho do Ministério Público nesse julgamento do chamado Mensalão? Eu acho que esse talvez seja o fator mais evidente. Há também o envolvimento... Mas o que é isso? É vingança? Eu não chamaria de vingança. Eu acho que, na verdade, é buscar limitar algo que está previsto na Constituição e que é um direito de todo cidadão ter os fatos criminosos, a corrupção, os atos contra as liberdades públicas, investigadas por aquele que a própria Constituição determina como o guardião da democracia, que é o Ministério Público. O trabalho de investigação, essa competência, é prevista na Constituição brasileira claramente? A competência do Ministério Público para investigar as denúncias de crimes? Marielida, a Constituição é muito clara que cabe ao Ministério Público o poder da ação penal. Então, é um princípio basilar de que quem pode o mais, pode o menos. Você imagina o seguinte, o promotor de justiça, o procurador da República, só ele pode entrar com uma ação criminal perante a justiça. Agora, ele depender exclusivamente da polícia para formar o seu convencimento daquilo que ele tem o dever de avaliar se é caso ou não de processar criminalmente. Eu vou depender de uma outra instituição exclusivamente para formar o meu convencimento de promotor para poder entrar com o processo criminal na justiça. Isso é um absurdo lógico. Em segundo lugar... Mas tem amparo constitucional? Tem amparo constitucional, todas as leis, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Idoso, o Código de Processo Penal fala que o inquérito policial é dispensável se tiver peças de informação que o promotor tem a sua convicção para entrar com uma ação judicial. E o que chama mais atenção, Marielida, é que o Ministério Público não quer que a polícia deixe de investigar. Ao contrário, é função constitucional da polícia investigar. O que o Ministério Público deixa de investigar? Essa é a principal tônica, né? Que a polícia seja a detentora exclusiva do poder de investigação. E por quê? Existe um conflito entre a investigação da polícia e a investigação do Ministério Público? Ou a investigação do Ministério Público é complementar? Não, ela pode ser concorrente, pode ser complementar, não é uma questão de conflitância. Na verdade, o que se busca sempre é a verdade, só a verdade real, a verdade dos fatos, para que as ações penais tenham a condenação, cheguem a um término. Agora, o que causa espécie, assim, e quando os crimes são cometidos pela própria polícia? E quando os crimes são cometidos pelos agentes do Estado, que têm poder, como poder executivo, de tirar ou não tirar policiais de uma determinada investigação? O Ministério Público é uma instituição autônoma, seus membros têm garantia de inamovibilidade dos seus cargos, autonomia funcional, não sofrem esse tipo de pressão. E a quem interessa que o Ministério Público não investigue também. Nós não queremos que a polícia deixe de investigar. É interessante, essa é a pergunta, até de quem investiga, a quem interessa. A polícia quer exclusividade nessa prerrogativa, é isso? Agora, isso é o quê? É questão corporativa? Eu acho que é uma questão de centralização de poder que vai contra todo o princípio democrático. Porque você tem uma única instituição com poder de investigar, e aquele que vai decidir se vai processar ou não, não tem o poder de produzir a sua própria prova. Agora, eu acho que, ao contrário, a democracia pede que quanto mais órgãos investiguem, quanto mais a fiscalização seja ampla, melhor. Porque essa PEC, só complementando, ela não tira só o poder de investigação do Ministério Público. Ela tira dos tribunais de conta, ela tira das corrigedorias de justiça, ela tira das comissões parlamentares de inquérito, ela tira de todos. Porque se ela fala que a exclusividade de qualquer investigação é da Polícia Civil ou da Polícia Federal, ninguém mais pode investigar nada. Agora, tem no Supremo Tribunal Federal, essa questão do poder de investigação do Ministério Público está sendo avaliada. Já há vários votos favoráveis à manutenção deste poder. Parece que cinco votos já estão lá. Ah, mas ainda o Supremo não terminou, digamos, esse julgamento. Agora, eu pergunto, se o Supremo terminar logo e agilizar esse julgamento, coloca um ponto final nessa pendenga, nessa PEC que está correndo lá na Câmara, encerra essa questão? Ela é uma sinalização muito forte da constitucionalidade do poder do Ministério Público investigar. Agora, isso não impede que se mude a Constituição por maioria absoluta dos seus membros. O que causa estranheza? Você imaginou o prejuízo que isso, se fosse aprovado, causaria? Posso citar alguns exemplos clássicos aqui. O caso Celso Daniel, do prefeito de Santo André, que foi investigado pelo Ministério Público e que a polícia afirmava que era um crime comum. O caso aqui de São Paulo, do médico Abdemassi, que teve toda a investigação feita pelo Ministério Público, condenado a 270 e poucos anos de prisão por aqueles abusos contra as suas pacientes. Esse caso de Paulo Maluf também? Todo da prefeitura de São Paulo. Do dinheiro que eventualmente estaria, dinheiro que teria milhões de dólares e tal fora. Já estão sendo recuperados 56 milhões de dólares pela investigação do Ministério Público. Ministério Público também. Prefeitura de Campinas, com impeachment de prefeito, toda a investigação do grupo de combate ao crime organizado. É, o Ministério Público incomoda, né? Muita gente. A questão de Limeira, a questão da própria FEBEM de São Paulo, onde atuei há mais de 11 anos, né? Toda aquela investigação que mudou a realidade da FEBEM, todos os fatos acontecidos ali dentro foram investigados pelo Ministério Público. Então, por que não o Ministério Público também continuar investigando? Também. Também, porque ninguém quer tirar o poder da polícia. Nós queremos, únicamente e exclusivamente, que aquele que é o titular da ação penal possa produzir sua própria prova, né? nos casos em que for necessário, principalmente naqueles cometidos pelos próprios agentes do Estado e para exercer o papel de fiscalização externa da polícia. Porque quando a polícia cometer crimes, se o Ministério Público não puder investigar, quem vai fazê-lo? Muito obrigada por seu entrevista. Eu que agradeço. Uma boa noite. Uma boa noite. Estela. Obrigada. Uma boa noite.